Dois amigos estavam conversando sobre as maravilhas do oriente. Um deles disse, quando eu completei 25 anos de casado, levei minha mulher ao Japão. E o amigo responde, não diga, e o que você pensa em fazer quando completarem 50? Eu tô pensando em voltar lá pra buscar ela. Na loja de animais tinha um papagaio poliglota à venda por 2 mil reais. Um dia um homem se interessou e perguntou como funcionava. O dono da loja respondeu, você levanta a asa direita, ele fala francês. À esquerda, ele fala alemão. À perna direita, ele fala italiano. E à esquerda, ele fala português. O cara ficou abismado e perguntou, e se eu levantar as duas pernas? Isso o papagaio respondeu, aí eu caio, né imbecil? Na fazenda, uma menininha estava no quintal dando milho para as galinhas, quando entrou em casa e percebeu que tinha perdido o anel. Abriu o maior berreiro e o pai foi logo acudir. Não se preocupe, querida. Foi pro quintal e foi pegando as galinhas uma a uma pra examinar pra ver se a joia estava dentro da coácla das galinhas. Uma por uma, todas as galinhas foram violentadas sem nenhum resultado. Desconsolado, quando resolveu bater em retirada, avistou o papagaio em cima do puleiro. Vem cá, papagaio! Gritou ele, erguendo o dedo acinzentado. Nisso, o papagaio saiu correndo e berrando. Pera lá! Comigo é no raio X! Um belo dia, o papagaio cantava. Chuva no teto, vento no portão, e eu aqui, nessa solidão. Seu dono viu e disse. Vou botar você dentro do vaso. E depenou ele e jogou dentro do vaso. No mesmo dia, aconteceu uma festa em sua casa. E o homem foi no banheiro. Quando o papagaio falou. Minjo no teto, vento no portão, e eu aqui, com esse toletão. O gaúcho chegou e disse pro mineiro. Lá na minha terra só tem macho. O gaúcho é macho, não teme nada. Lá em Porto Alegre só tem macho. E aqui? Bem aqui em Minas tem macho e tem fêmea. E nós não se queixas disso, não. O gaúcho chega no banco e fala pro gerente que quer fazer o empréstimo. Surpreso, o gerente pergunta pro gaúcho. Você, gaúcho, querendo um empréstimo? De quanto? Uma pila, tche? Um real? Ah, isso eu mesmo te dou. Não, não, não. Eu quero o emprestado do banco mesmo. Uma pila. Bem, então são 12% de juros para 30 dias. Sem problemas. Vai dar uma pila e 12 centavos? Onde eu assino? Um momento, senhor. O banco precisa de uma garantia. Sabe como é que é, né? São essas normas, né? Pode pegar minha Hilux Zero, que está aí fora. E deixa guardado na garagem do banco. Até eu pagar o empréstimo. Tá bom assim, tche? Tá feito. Chegando em casa, o gaúcho diz pra mulher. Pronto, já podemos viajar sem preocupações. Consegui deixar a caminhoneta na garagem do banco por 30 dias. Eu só vou pagar 12 centavos de estacionamento. O gaúcho entra na sala do médico pra fazer o seu primeiro exame da próstata. O médico cumprimenta e diz. Não precisa ter medo. Vamos fazer o seguinte. Eu coloco o dedo e o senhor começa a contar até 10. Chegando ao 10, eu retiro o dedo imediatamente. O gaúcho, meio que sem jeito, acaba concordando. O médico inicia o procedimento e o gaúcho começa a contar bem rápido. 1, 2, 3. De repente, diminui a velocidade e continua contando. 3,4. 3,6. 3,65. 4. 4,3. 4,37. O gaúcho chega no posto para abastecer o seu caminhão e o frentista fala pra ele. Pô, gaúcho, que carreta linda. Toda encarlotada, rodoar, climatizador, toda no pneu Michelin. Linda mesmo. Então, o gaúcho se vira pro frentista e exclama. Do que adianta piar uma carreta toda linda como esta com todos esses acessórios que você falou se o homem que eu amo não me quer? O gaúcho chega na delegacia de uma cidadezinha e diz. Seu delegado queria registrar uma queixa de assalto. Certo, Tchê? Você pode descrever o elemento? Posso sim. Ele é um homem alto, musculoso, olhos claros e me abordou com a arma imensa de dar inveja a qualquer um. Para de falar desse homem, senão vou ficar louca, Tchê. Dois gaúchos passeando a cavalo. Mas, Reinaldo, onde tu conseguiste esse cavalo? Ontem eu tava passeando pela roça quando uma moça desceu, amarrou o cavalo na seca e tirou toda a roupa. Toda mesmo, até a calcinha me disse. Vem pegar o que tu queres. Daí eu peguei o cavalo. Fizeste bem, Reinaldo. Vai que a calcinha não te servia? O técnico de televisão chega num apartamento para atender uma chamada de emergência. Uma morena de olhos verdes, 1,70m de altura e um corpo perfeito abre a porta, enrolada numa toalha. O cara não consegue desgrudar os olhos dela, que fica ali, parada de toalha mesmo, esperando ele terminar. Depois de meia hora, ele termina o serviço. A mulher agradece e se abaixa para preencher o cheque, deixando aparecer seus enormes seios. O cara está quase descontrolando e agarrando a morena, e ela diz. Olha, eu não sei como pedir isso pra você. É uma coisa assim até fora do comum. É que eu gostaria que isso ficasse só entre nós dois. Mas é claro, madame. Concorda ele, é citadíssimo. Pode falar. É que meu marido é uma pessoa muito boa, mas é tão fraquinho, coitadinho. Enquanto você é um homem forte, másculo. Então, quando eu vi você entrando, eu pensei. Fala, dona. Pode falar, fale. Disse o técnico em ponto de bala. Você faria uma coisa por mim? Claro, dona. É só falar que eu faço. Então, ela levou o moço até o quarto dela e disse. Arrasta esse armário pra mim. A portuguesa foi ao médico com queimaduras de segundo grau nas duas orelhas. Mas como a senhora conseguiu queimar as duas orelhas? Perguntou o médico muito surpreso. Ora, doutor, eu estava belo e folgada passando minhas roupas quando de repente tocou o telefone. Ao atendê-lo muito distraídamente, achei que fosse o ferro e coloquei o fone e encostei na minha orelha. Mas isso só explica uma das queimaduras. Pois é, a outra foi quando eu fui ligar pro senhor. Duas amigas se encontram. Olá, queridinha, como vai? Eu não te vi há um tempão. Onde é que você esteve? Mulher, você não soube não. Eu passei uma semana em coma. Foi mesmo, foi que bom. Você que sabe viver, viajar, viu? Faz mais de um ano que meu marido não me leva a lugar nenhum. Uma mulher entra num bar nua. O dono fica só olhando, todo se tremendo, vê ela se sentando no balcão e pede uma cerveja. Um bife e um refrigerante. Aí o cara faz rapidinho e fica olhando pra ela e se tremendo. A mulher pergunta. Você nunca viu uma mulher pelada? E ele responde. Olha, mulher pelada eu já vi. Agora eu tô curioso pra saber do negócio e vai tirar o dinheiro pra pagar a conta. A garota chega do colégio em petição de miséria. Meu Deus, o que houve com você, minha filha? Ai, mãe, foi um tarado. Ele me pegou e me arrastou pro mato. Pobrezinha, olha o vestido. Todo rasgado. Pois é, mãe. Nem deu tempo eu tirar. No depoimento, o juiz pergunta. Dona Clotilde, qual é a sua idade? Trinta anos, senhor juiz. Mas já é o terceiro ano que a senhora se declara sempre com a mesma idade. É verdade, senhor juiz. Pra o senhor ver como eu não sou dessas pessoas mentirosas que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. O namorado comprou um monte de camisinha com sabores diferentes e sugeriu para a namorada. Eu vou apagar a luz e colocar uma delas. Vamos ver se você consegue adivinhar o sabor. A luz se apaga, ela espera uns instantes e começa o serviço. Gargonzola! Calma, meu amor. Eu ainda nem coloquei a camisinha. Enquanto chove, o marido olha pra mulher e diz. Amor, se lembra do nosso primeiro beijo? Foi uma chuvinha igual a essas. A esposa espreme os olhos como se estivesse se lembrando e diz. Tô lembrando. E correndo completa. Que deixei a roupa no varal! A mulher estava em coma na UTI e duas enfermeiras lhe davam banho com todo cuidado. Uma delas estava lavando as suas partes quando notaram uma pequena reação no gráfico do monitor dos sinais vitais. Foram então ao marido e lhe disseram. Olha, pode parecer loucura, mas talvez um pouco de sexo oral possa incentivá-la e trazê-la de volta do coma. Quem sabe, né? O marido permanecia cético, mas elas tanto insistiram com essa tese que tinha até um fundamento científico e podia funcionar. Que ele finalmente se deixou convencer. As enfermeiras o levaram até o quarto da esposa e explicaram que os deixariam a sós para que tivesse mais privacidade. Mas permaneceriam monitorando os aparelhos para acompanhar a reação da paciente. Após alguns minutos, soou o alarme do monitor dos sinais vitais da mulher. E o gráfico tornou-se como uma reta. Nada de pulso, nada de batidas de coração. As enfermeiras correram para o quarto desesperadas e perguntaram ao marido. O que foi que aconteceu? E o marido respondeu. Eu não sei não, eu acho que ela se engasgou. Um casal estava em um motel. Tinham feito um rala e rola e agora fumavam um cigarrinho. Esses seus peitões são incríveis. Como podem ser tão firmes, sendo que você já deve ter uns 30? 36. 230 ml de silicone em cada um. Viva a cirurgia plástica. Gostei desse seu sorriso, é muito bonito. 16 dentes implantados. Mais de 12 horas de cirurgia. Viva a odontologia. Gostei dos seus cabelos, são naturais, não é mesmo? Aplique, estavam curtinhos, não quis esperar crescerem. Mas e os seus, são? É, interlace, nem dá pra perceber. Posso até nadar com eles. E essa bundinha rebitadinha? Silicone. Nas batatas da perna também tem um pouco. É, onde mais você mexeu? Ah, nas pálpebras, maçã do rosto, queixo, pescoço, lipo na barriga, culote, cintura, botox, lifting. E também fiz a preciosa. Você quer dizer a... Exatamente. E o que foi que você fez? Mudança de sexo. Meu nome é Sérgio. Aplausos 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 Aplausos